Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer uma muda rapidinha de jiboia. Essa aí é a minha jiboia, eu vou mostrar pra vocês, tem que ser uma jiboia adulta, tá gente? Uma jiboia muito novinha, ela pode não aguentar, tá? Então aí eu mostro todos os itens necessários, um cortador, meu borrifador e a planta. Primeiramente, eu vou procurando a melhor muda, tá bom? Então, às vezes quando a jiboia é muito grande, fica emaranhado no meio várias mudas grandes. Essa eu já tinha tirado antes, essa maiorzinha que saiu, perdão. E eu vou procurando a muda que tem raízes já proeminentes, porque a jiboia quando ela tá grande, ela já vai soltando as suas raízes aéreas. Aí ó, já achei uma com raízes. O importante é salientar também, que você tem que observar se ela tem folhas saudáveis com essas raízes, tá bom? Eu recomendo que você corte, pra que você corte uma muda saudável, que ela tenha em média de três ou mais folhas, tá bom? Pra que essa muda, ela cresça saudavelmente. Então, quando você identificar essa muda com raízes, ó. A outra muda que eu tirei, ela tem raízes maiores. Mas essa daí também tava com raízes muito boas. Aí você vai cortar, sempre um corte na diagonal, tá gente? E de preferência, o que eu não fiz nesse vídeo, passar uma canela, tá? Porque é bom para cicatrizar. Tá vendo? Eu peguei uma com três folhinhas. A outra muda, está maiorzinha, mas essa foram a... Com três folhinhas. Bem bonitinha, por sinal. Prontinho. Feito isso, a gente deixa a mudinha separada e passa para o próximo passo, tá bom? Eu peguei uma mesa, separei a mudinha. Um vaso, de preferência cuia, que dê pra... É... Pendurar. Meu cortador. O substrato e o borrifador. A gente precisa descer a terra. Eu umedeço a terra antes de plantar, para ficar mais fácil, porque o substrato, ele é muito drenável, tá? Ele é muito leve. E é importante que essa muda receba um substrato leve. Então, o que a gente vai fazer? Identificar essas raízes, ó. Tá vendo? Essa é a outra muda que eu tirei, que tem raízes maiores. Identificar essas raízes aéreas. E o que a gente vai fazer com essas raízes? A gente vai afundar elas na terra. Não precisa fazer muita força, tá? Essas raízes são sensíveis. Elas podem quebrar. E só de você dar uma encostadinha... Ficou um pouco embaçado, mas eu já vou melhorar a imagem. É... Só de você dar uma encostadinha nela na terra, ela já vai afundando sozinha. Então, você não precisa apertar muito, tá? Pra que ela se fixe na terra. Prontinho. Aí eu dou... Aí... Agora dá pra ver direitinho, tá vendo? Eu só dou uma encostadinha assim. Jogo um pouquinho de terra por cima. Tá vendo como é que é importante que o substrato esteja molhado? Pra que ela fique um pouquinho mais firme. O substrato tá mais umedecidozinho. Aí pronto. Nossa mudinha já está pronta. Ficou muito linda, né, gente? E... Em relação ao local que você vai deixar essa muda, você pode deixar ela na meia sombra, tá bom? E regar uma vez na semana. Olha que gracinha. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. E até a próxima. Um beijo. Tchau. Olha como é que fica bonita, pendurada. Tchau.